Uma triste notícia acaba de chegar, morre o cantor e compositor Erasmo Carlos. Devisão Notícias, o jornalismo é a cura para a desinformação. Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22 de novembro. O cantor e compositor havia sido internado ontem de manhã no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às pressas. Erasmo havia recebido alta no início do mês após ficar internado por nove dias no hospital, com um quadro de edema. A esposa de Erasmo Carlos, Fernanda, estava ao lado do cantor na hora da morte. A causa da morte ainda não foi divulgada. Erasmo Carlos tinha 81 anos e vinha há alguns meses tratando uma síndrome edemigênica, doença que ocorre quando há um desequilíbrio bioquímico, dificultando a manutenção dos líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Geralmente é causada por doenças cardíacas, renais ou dos próprios vasos. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares de Erasmo Carlos. Tchau. Tchau. Tchau.